Diz grano Vá marquinho por em cima, marbleinha por em cima dos peixes, marquinho Vai marquinho, vai marquinho Vai marquinho, por em cima dos peixes, vai pega um tambaquinho, aí para mim, pega, um tambaquinho, aí para mim pega pega um tambaquinho para mim, Diz grano pego um tambaquinho, aí pra mim, martinho Pega aí desgraça! Pula o rio dele! Pula desgraça! Olha aí o ambi dentro da água! Vai desgraça! Segura a cara! Bora desgraça! Não tem o dia todo não! Chega o seu vinho de celular! Olha o nome que estamos aqui! Olha o nome daquele lado aqui!